Agradecimentos a todos e todas, irmãos e irmãs, estamos hoje no sexto dia da novena de Nossa Senhora Aparecida e Padroeira do Brasil. E hoje, neste sexto dia, o tema é, com Maria e José, viver a aliança em família e igreja doméstica. Vamos iniciar nossa celebração, invocando aquele perdão de todas as votações da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Maria, somos o povo de Deus, unidos pela aliança. Com Maria e José, viver a aliança em família e igreja doméstica. Alegremos todos na grandeza e beleza que nem conseguimos contemplar o Senhor. É a Senhora Aparecida, Imaculada Conceição, e São José, seu esposo, que a nós estendem as mãos para nos proteger e guardar. Renasce em nossa família a força da esperança. E que vós, Senhor, vence para conosco um olhar misericordioso e compassivo, que nos faça ser gente de verdade, um mundo dilacerado por discórdia e divisão. Nossa família é sagrada, é dom divino, dom de amor, sem rancor ou divisão, como a família de Nazaré. Ó família cristã, santuário da vida, sou chamada pelo Senhor para ser uma pequenininha igreja, carregada de amor, de amor, de compaixão, para que em vosso ser não haja lugar para discórdia e divisão. Ó Maria e José, faze-nos ser uma igreja viva, transbordante de fé. Amém. Ó Santa Família de Nazaré, Maria, clamamos a vós. Jesus, Maria e José, Maria, clamamos a vós. Suas luz e modelos de vida, lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó família querida de Deus, Maria, clamamos a vós. Nas famílias, sois mãe consoladora. Maria, clamamos a vós. Libertai as famílias oprimidas. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Pai Santo, recordamos vosso amor, com o qual nos fizeste vossos filhos e filhas, e instituísseis a família humana, para que vivamos em vossa plena aliança e alcancemos a santidade. Dá-nos vossa força divina, vós que nos regras para sempre. Assim seja. Amém. A palavra lhe vem de nos libertar. Nós vos saudamos, ó Maria, como o anjo Gabriel vos saudou em vossa casa em Nazaré. Pois já naquele dia começastes a cumprir a vontade divina, iniciando a nova aliança, a nova família, o povo de Deus. Alegre-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegre-te, ó José, filho também tão querido. Se o próprio Deus assim quis escolher uma família para o seu filho, ó Maria, nada temos a temer, pois foi manifestado o seu amor fiel a toda a humanidade. Unidos na família e na comunhão fraterna, faremos de nossa casa um santuário de vida. Ó mãe de nossas famílias, Maria, aclamamos a vós. A família é dom inefalto. Maria, aclamamos a vós. Conservai-nos na força da união. Lá do céu, rogai a Deus por nós. Maria e José, vós bem lembrares o dia em que encontraste Jesus entre os doutores e sábios da DEM, quando eles vos disse que tinha de cuidar das coisas do Pai, e vós compreendestes o sentido de tão grande miséria. No silêncio de vosso coração, ó Maria e José, reinavam a paz e a decisão de fazer a vontade de Deus. Amém. Senhora, a senhora sois mãe da ternura. Maria, aclamamos a vós. Paz, redai as famílias que sofrem. Maria, aclamamos a vós. Fazer-nos famílias sem malhas. Lá do céu, rogai a Deus por nós. Acomação ao Evangelho. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor O Senhor está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo núcleos Glória a vós, Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos de Jerusalém para a festa da Páscoa Quando eles tinham doze anos, subiram para lá como era o costume na festa Passados os dias da festa, quando estavam voltando, Ficou em Jerusalém o menino Jesus, sem que seus pais voltassem Pensando que eles estivessem na comitiva, fizeram o percurso de um dia inteiro Depois procuraram entre os parentes e conhecidos E, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura Depois de três dias o encontraram no templo, sentados no meio dos doutores Ouvindo-os, ouvindo-os, interrompando-os Todos os que ouviam estavam maravilhados com a sua sabedoria e com a sua resposta Quando seus pais o ouviram, ficaram muito emocionados E sua mãe lhe perguntou Filho, qualquer fizeres isso conosco Meu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição Jesus respondeu Porquê que procurávamos, não sabíais que devem estar aquilo que é de meu pai? Pois eles não compreenderam o que ele dizia Desceu por ele e foi para Nazaré E lhes era subindo isso Sua mãe conservava todas as recomendações em seu coração Jesus represtando ceredoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Esse cristinho do Evangelho Relata para nós a missão de Jesus como humano Ainda em tempos de criança Acompanhando seus pais para a festa da Páscoa, conforme o costume E depois de participar da festa, retorna para sua morada E os pais não perceberam a ausência dele E ele deixa os pais embora E se preocupam com a missão pela qual ele veio Ainda em tempos de criança, ele recondicava a missão A erro confiável Que era anunciar a boa nova E ensinar Ouvindo também as pessoas E respondendo perguntas É um ensinamento para nós Devemos de colocar Em primeiro lugar A missão A nós confiados Como cristãos que somos Como missionários da Palavra de Deus Essa missão em primeiro lugar É importante estar junto Na família Importantes as obrigações A paz E nós não deixando que o início venha Impedir que possa realizar a vontade de Deus Cada um de nós Temos uma missão Para nós confiados Vimos esse mundo Para que nós possamos Na continuidade da vida Anunciar a boa nova de Jesus Levando o seu ensinamento O seu mensagem A todas as pessoas E Jesus assim fez Por isso é a liberdade Quando os seus pais E perguntaram E dizem Por que faz isso conosco? A resposta é Não sabias que o Senhor E o Senhor está a serviço do Pai Que a gente também Com certeza E a preocupação De estar sempre a serviço Do nosso Pai Para que nós possamos Assim através da sua misericórdia Poder trabalhando a nossa santidade E a santidade dos nossos irmãos Novado Senhor Jesus Cristo Para que sempre Seja Com o compromisso do povo da aliança Senhor Postes vós Que instituísseis a família E ela destes Vosso amor Gerador de vida Vossa verdade Nos traz liberdade E nos faz viver Na profunda comunhão Como vós Família divina Trindade Santo Em vós Podemos superar Toda divisão Por rancor E dispostos A perdoar Viver Em vós Amor Felizes Os que vos Procuram E vos Encontram Senhor Como vós Procuram Maria e José Sente Santa alegria E sabe Que em vós Está Venetrai Nossa existência Com vossa Sabedoria Ó Senhor E faze-nos Viver Com alegria A vida De família Vós Fizestes Aliança Conosco Para sermos Um povo Unido E forte Desejamos E nos esforcemos Para ser Uma família Verdadeira Dentro do Vosso Desejo Divino Com o ovo Da nova E eterna Aliança Em vós Vamos viver Na força Da união E bem longe Da divisão Amém Óridos Ó Deus De infinita Misericórdia Para ajudar-nos A resgatar O amor Em nossas famílias E assim As pessoas Se sintam Felizes E amadas E vençam As dificuldades Fazer-nos Resgatar A beleza Da união Do diálogo E da misericórdia Em nossa casa E sociedade Maria E José Ajudar-nos A viver No tempo E na história A igreja doméstica Em nossa família Santuário Da vida Amém Senhor Queremos voltar A Belém A casa Do povo E contemplar O presépio Onde vosso filho Nasceu Assim Compreenderemos Que Desde pequenino Vosso filho Se pôs Do lado Dos humildes E abandonados O altar É o presépio É a vida E ressurreição Feliz A família Que deu lugar Para Deus Em sua casa Em seu coração Vinde Senhor Jesus E faze-nos Compreender Que há vida Quando se Partilha O pão Com os irmãos Maria E José Pedir a vós Filho A graça Da sabedoria E nossa família Cresça na graça De Deus E cada dia Vinde Senhor Jesus Vinde Nos alimentar E dar Vossa vida Às nossas Famílias Aos humildes E abandonados Amém Consagrando Consagrar A vida Maria Maria E José Nossa família É benção Para a humanidade Pois foi Escolhida Para nós Trazer Jesus Não deixeis A Maria E José Que a coração De nossas famílias Se torne Inlúvio Se torne Dividido E infeliz Ajudar-nos A viver Próximos Dos outros No amor Ajudando-nos Mutuamente A viver Nossos sonhos Afastai De nós Todo Relacionamento Estérico Sem vida Sem paz Sem harmonia Ó benditos José E Maria Amém A consagração Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa Querida Imagem De aparecida E espalhar Inúmeros Benefícios Sobre todo O Brasil Que eu Embora indigno Pertenecer Ao número De vossos Filhos E filhas Mas cheio De desejo De participar Dos benefícios De vossa Misericórdia Prostravo A vossos Pés Consagro-vos O meu Entendimento Para que sempre Pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha Míngua Para que sempre Vos ouve E propague A vossa Devoção Consagro-vos O meu Coração Para que Depois de Deus Vos ame Sobre todas As coisas Recebei Ó A minha Imparável Vós Que o Cristo Crucificado Teu Deus Por Mãe E o Juditoso Número De vossos Filhos E filhas Acorrei-me Debaixo De vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas Necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha Morte Abençoai-me Ó celestial Operador Que com Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em minha Fraqueza A fim De que Servindo-vos Fielmente Nesta Vida Possa Louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças No céu Por toda A eternidade Assim Seja Oferta das Flores Maria Trazemos flores Para vos oferecer Pois sois a flor Mais bela Da igreja Junto De Jesus E de José Vossa Esposa Vós Nos ensinaste A semear As sementes Raras E preciosas No mundo De agora Sementes De confiança De solidariedade De justiça E fraternidade Vosso povo Ó Maria E José Irá cuidar Das sementes Mais belas Que fazem A vida E a paz Germinar Ainda Não assumimos O preceito Divino De conservar E cuidar Do jardim Que ele nos deu A casa comum Da humanidade Inteira Sim Ó Maria E José Seremos A profecia Da esperança E da paz Em nosso mundo Desacerado Amém Agradecimentos Me envia Missionário O Senhor O Senhor Ódio Com amor Para nossa Família E nos ajude A viver Na alegria Para superar A dor E dificuldade O Senhor O Senhor Faça Renascerem Em nossa Casa A paz E a esperança Viemos De nossas Casas Trazendo O que é Nosso E agora Voltamos Levando O que é De Deus De Nossa Senhora E de José Que a suavidade De cada manhã Tome você Pela mão E o conduza Até o Idade De si O Senhor Amenize Sua dor Com incerteza E confiante No Deus Que não Abandona Você chegará Ao fim Do dia Em paz O Senhor Os guardas E os proteja E Maria E José Nos guia No caminho De Cristo Nosso Senhor Assim seja Para sempre Amém Amém Pai O Filho Respeito O Senhor Amém